Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo vamos continuar com simulados, trazendo mais 10 questões agora sobre conhecimentos pedagógicos. O que nós precisamos saber da parte da pedagogia que cai em concursos. Então eu espero que este vídeo possa ajudar muito nos seus estudos. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Acompanhe a playlist com os simulados. Nós já temos 13. Esse, se eu estiver muito enganado, é o 14º simulado sobre concursos, principalmente para professores, trazendo legislação, trazendo conhecimentos pedagógicos, trazendo a parte de inclusão. Eu fico muito feliz em poder ajudar nos seus estudos. E é claro, não poderia deixar de indicar para vocês este vídeo que está aqui embaixo, com 10 dicas fundamentais para você estudar e ser aprovado no concurso público. Se você for investir na sua formação, aqui nas descrições do vídeo tem vários links com cursos específicos para você estudar. Às vezes a gente tem problema com redação, tem problema com matemática, tem problema com língua portuguesa ou com conhecimentos pedagógicos. Então todos os links estarão aqui embaixo para ajudar nos seus estudos. Muito bem. Vamos começar então com o nosso simulado. Eu vou colocar em tela cheia e a gente já começa agora. Primeira questão vem de Porciúncula, no Rio de Janeiro, 2019, pela Estratégica e Concursos. No contexto da associação Concepção de Educação e Avaliação, leia e analise os itens abaixo. A avaliação formativa é aquela que orienta os estudantes para a realização de seus trabalhos e de suas aprendizagens, ajudando-os a localizar suas dificuldades e suas potencialidades, redirecionando-os em seus percursos. A avaliação faz parte do cotidiano das tarefas propostas, das observações atentas do professor, das práticas da sala de aula. Dos itens supra apresentados, pode-se corretamente julgar que... Muito bem. Então ele quer aqui as alternativas corretas. Bom, a primeira sobre avaliação formativa, as três falam de avaliação formativa. A primeira está correta ou está errada? A avaliação formativa pode favorecer os processos de autoavaliação dos alunos. Sim, a avaliação formativa é aquela que vai contribuir com a formação integral do meu aluno. Ela não é somativa, ela é formativa. Então a primeira está correta. A avaliação formativa é aquela que orienta os estudantes para a realização de seus trabalhos e de suas aprendizagens, ajudando-os a colocar suas dificuldades e suas potencialidades, redirecionando-os em seus percursos. Muito bem, também está correta. E a avaliação faz parte do cotidiano, das tarefas propostas, das observações atentas do professor, da prática em sala de aula. Sim, porque ela é feita cotidianamente. Então está correto os itens 1, 2 e 3. Fácil essa, né? Segunda questão. Essa visão de currículo corresponde a uma visão muito tradicional em educação. Qual é essa visão? Escola novista? Behaviorista? Crítica ou pós-crítica? Bom, se ela é... Ela já dá uma dica aqui, né? Se ela é tradicional em educação, ela vem de longa data. E a crítica e pós-crítica não vai ser. Por quê? A crítica, ela vem lá pelos anos 70, né? E a pós-crítica, ela vem lá pelos anos 90. A behaviorista é aquela do Skinner, do condicionamento. Então ela não vai trazer essa questão da relação social. Quem vai falar sobre isso é o movimento escola novista. Que aí você tem um vídeo aqui no canal específico na parte de tendências pedagógicas que vai falar sobre o movimento da escola nova que vai ajudar a compreender muito essa movimentação no Brasil lá pelos idos dos anos de 1920. Aliás, nós estamos quase partindo aí para o centenário do movimento da escola nova no Brasil. Para Libânio, A avaliação cumpre funções pedagógico-didáticas de diagnóstico e de controle. Muito bem. Bom, Libânio tem a visão crítica da educação, né? Então ele vai entender realmente a avaliação enquanto um processo de diagnóstico e também de controle. Essa é a grande crítica que a pedagogia crítica faz, né? O controle da educação. Analise as afirmativas abaixo em relação às funções da avaliação segundo o autor. A função de diagnóstico possibilita a observação dos progressos e dificuldades que os alunos terão em relação ao ensino-aprendizagem. Muito bem. Está correto. Essa daqui me traz uma dúvida. A função pedagógica didática está ligada diretamente com a questão em que a escola precisa cumprir de fato. O que a escola precisa cumprir de fato? Os conteúdos, os projetos e os trabalhos em tempos determinados. Então isso mostra uma visão tradicional de educação. Isso mostra uma visão de controle. E não é isso que o Libânio coloca. Então essa afirmativa 2, ela está incorreta. As funções pedagógicas didáticas de diagnóstico e de controle atuam de forma fragmentada, pois são consideradas isoladamente. Está correto. As funções pedagógicas didáticas de diagnóstico e de controle atuam de forma fragmentada, pois são consideradas isoladamente. Muitas vezes, sim. É o que acontece com a avaliação. Uma das grandes críticas, uma das grandes contribuições da pedagogia crítica e pós-crítica também, é essa questão de que a avaliação funciona como uma forma de diagnóstico e de controle, mas de forma fragmentada. Quando eu falo em controle, eu posso estar falando de um controle nos moldes de Foucault. Foucault vai trazer a escola como um instrumento de controle. Autosser também vai falar sobre isso. Mas eu também posso falar sobre o controle da aprendizagem. Eu também posso falar do controle daquilo que meu aluno está aprendendo ou não. Controlar essa aprendizagem. E muitas vezes ela se dá de forma fragmentada. Ela não acontece continuamente. Então, essa não é uma visão... Aliás, essa é uma visão do Libânion. A função de controle refere-se aos meios e à frequência das verificações e de qualificação dos resultados escolares, possibilitando o diagnóstico das situações didáticas. Sim, então eu aplico uma ação. Essa ação é objeto de avaliação. Essa avaliação me traz a reflexão. E essa reflexão vai me trazer uma nova ação. Isso eu já falei em outros vídeos sobre essa situação. Então, a 4 também está correta. Como ele quer o que está correto, está correto o que se afirma em... Então, a alternativa 2 está errada. Então, não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Apenas 1, 3 e 4. Segundo Boiton e Boiton, com relação ao desenvolvimento do orgulho positivo, marcar C para as afirmativas certas e para as erradas. E após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Bom, eu vou ser sincero. Eu não conheço esses autores. Mas o orgulho, de maneira geral, ele é um sentimento de satisfação por uma realização, alguma coisa que você fez, que te traz o orgulho. O orgulho de você se autoadmirar. Agora, tem que tomar cuidado para não cair na questão da arrogância, da soberba. Mas é importante que a gente tenha orgulho das nossas ações, que a gente tenha orgulho daquilo que a gente faz de bom. Assim como eu morro de orgulho deste canal de ter você aqui comigo me assistindo. Muito bem. Então, vamos ver aqui o que é essa questão. O orgulho que os alunos desenvolvem ajuda a formar a sua identidade, que, por sua vez, conduz seus comportamentos. Esta afirmação está certa ou está errada? No meu entender, ela está certa. É importante que o aluno sinta orgulho das suas ações, do que ele faz de bom. Demonstrar que você se preocupa com os alunos é uma das mais poderosas formas de construir relacionamentos negativos com eles. Não, está errado. Não precisa nem conhecer profundamente os autores para poder fazer essa questão. Então, você se preocupar com os alunos não é uma forma de você construir relacionamentos negativos. É uma forma de construir relacionamentos positivos. Então, a alternativa correta é a C. A primeira está correta, a segunda está errada. Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. O aluno, tananã, o seu conhecimento na interação com o meio em que vive. Portanto, tananã, das condições desse meio, da vivência de objetos e situações, para ultrapassar determinados estágios de desenvolvimento e ser capaz de estabelecer relações cada vez mais complexas e abstratas. Bom, então, o que eu preciso aqui? Eu tenho as palavras constrói e não constrói, independe e depende. O aluno não constrói o seu conhecimento na interação com o meio em que vive. Opa, isso está errado. O aluno constrói. Então, não é a A e não é a C. O aluno constrói o seu conhecimento na interação com o meio em que vive. Portanto, independe ou depende? Portanto, independe das condições deste meio, da vivência dos objetivos e situações. Não, depende. Depende das condições de meio. Então, não querendo ser determinista, mas a gente sabe que o meio influencia demais a construção do conhecimento do nosso aluno e o desenvolvimento intelectual, emocional, físico e cognitivo dele. Então, alternativa D. Questão fácil, simples essa. A busca pela qualidade da escola é uma responsabilidade somente da comunidade escolar. Esse somente aqui já me induz a dizer que não está correto. Ele está pedindo a correto? Está pedindo a correto. Os três níveis de governo, municipal, estadual e federal, não têm papel fundamental na melhoria da educação do país. Está errado isso daqui. Não tem nem o que discutir. Nas creches e escolas, a discriminação racial acontece entre crianças e estudantes, profissionais de educação e familiares. Infelizmente, ela está presente em todos os níveis, todas as camadas, todos os segmentos. Então, não tem como dizer que isso daqui está errado. No primeiro passo de qualquer estratégia que vise a recuperação do racismo no ambiente escolar, passa por afinar e reeducar olhares e ouvidos para identificar as situações no cotidiano e superar um discurso defensivo presente em muitas escolas de que aqui todos são iguais e não há racismo. Sim, está correto. O primeiro passo de qualquer estratégia que vise a superação do racismo no ambiente escolar passa por afinar e reeducar olhares e ouvidos para identificar essas situações no cotidiano e superar esse discurso simplista, defensivo, presente nas escolas, dizendo que não, aqui não tem racismo, não. Na escola do vizinho tem, mas na minha não. É isso. Questão simples também. Afirmativas 1 e 2. Próxima questão, assinalar a alternativa que preencha as lacunas abaixo corretamente. Interações com os textos impressos podem, tananã, conhecimentos e desenvolver predisposições para ler e escrever, porém, marginalizam e desencantam as crianças que, tananã, esse hábitos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui empobrecer, enriquecer, empobrecer e enriquecer. Então, só tem duas variáveis novamente. Interações com os textos impressos podem empobrecer conhecimentos e desenvolver predisposições para ler e escrever. Não. Não vai empobrecer. Então, não é nenhuma dessas duas aqui. Então, ou é a B ou é a D. Então, elas podem enriquecer os conhecimentos e desenvolver predisposições para ler e escrever, porém, marginalizam e desencantam crianças que não têm ou que têm esse hábito. Então, vamos lá. Interações com os textos impressos podem enriquecer conhecimentos e desenvolver predisposições para ler e escrever, porém, marginalizam e desencantam crianças que não têm esse hábito. Ela primeiro precisa criar esse hábito para depois poder ampliar o universo cultural dela. falando aí sobre a questão da leitura, do letramento, da habilidade da leitura com gosto. Então, a alternativa B. Em conformidade com a criança de seis anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de oito anos, de nove anos, desculpa, orientações para o trabalho com a linguagem escrita em turmas de crianças de seis anos de idade, assinalar a sentença, analisar a sentença abaixo. O termo consciência fonológica refere-se a uma habilidade específica relacionada à capacidade de a criança refletir e analisar a escrita, capacidade que será melhor desenvolvida ao longo do processo de aquisição do sistema de escrita. Então, aqui fecha a primeira parte. O desenvolvimento da consciência fonológica parece estar relacionado ao próprio desenvolvimento simbólico da criança, no sentido dela vir a atentar para o aspecto sonoro das palavras, significante, em detrimento do seu aspecto semântico, significado. Então, aqui fecha a segunda parte da frase. Terceira frase. O desenho é uma manifestação simbólica da criança que tem uma estreita relação com o gesto. A representação gráfica tem origem na fixação do gesto no papel. A criança, ao desenhar ou ao apreciar uma ilustração ou desenho, vai compreendendo que aquilo que ela vê no mundo exterior pode ser representado. E aqui fecha a terceira parte. Então, essa sentença, ela está totalmente correta? Ela está correta somente na primeira e na segunda parte? Ela está correta somente na primeira e na terceira parte? Ou ela está correta somente na segunda e na terceira parte? E aí? O que você me diz? Vamos começar aqui, novamente, com a primeira parte. Vou me isolar ela aqui, para ficar mais fácil. Consciência fonológica refere-se a uma habilidade específica relacionada à capacidade da criança refletir e analisar a escrita. Capacidade que será melhor desenvolvida ao longo do processo de aquisição do sistema da escrita. O que é consciência fonológica? A consciência fonológica, ela vai ser uma habilidade que nós desenvolvemos, que nós temos, da manipulação de som na nossa língua. A gente vai perceber que a palavra, ela começa ou ela termina com o mesmo som. Então, ela não é essa habilidade específica relacionada à capacidade da criança de refletir e analisar a escrita. Isso não é consciência fonológica. Então, essa primeira está errada. A segunda, o desenvolvimento da consciência fonológica parece estar relacionado ao próprio desenvolvimento simbólico da criança, no sentido dela vir a atentar para o aspecto sonoro das palavras. Você está vendo? Que é o significante, em detrimento do seu aspecto semântico. Então, a segunda parte está correta. O desenho é uma manifestação simbólica da criança que tem uma estreita relação com o gesto. Sim, também está correta. Então, a segunda e a terceira parte, elas estão corretas, só a primeira que está errada. A partir do ensino fundamental de nove anos, orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade, analisar a sentença abaixo. Nossa sensibilidade e nossos modos de ler o mundo se ampliam pelo conhecimento das obras e das vidas das pessoas que as elaboram. Redirecionamos a nossa condição humana e as nossas possibilidades de viver e agir no mundo, engrandecendo-as. Então, fechou aqui a primeira parte. As obras de arte não são modos instigantes de ver ou ler o mundo. Eita, as obras de arte não são modos instigantes de ver ou ler o mundo. Eu já pararia por aqui. Não tem conteúdos sociais e, portanto, não podem ser analisados ou debatidos, pois não suscitam nenhuma interpretação. Nessa segunda aqui está totalmente errada. Então, está totalmente correta? Não. Correta somente na primeira parte? Sim. Correta somente na segunda parte? Não. Totalmente incorreta? Não, porque a primeira parte está correta. Então, está aqui a alternativa B. Segundo Vygotsky, analisar os itens abaixo. O desenvolvimento da linguagem escrita nas crianças não se dá pelo deslocamento do desenho de coisas para o desenho das palavras. A leitura e a escrita não devem ser algo que a criança necessite. Então, vamos lá. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento da linguagem escrita nas crianças não se dá pelo deslocamento do desenho de coisas para o desenho das palavras. Não, muito pelo contrário. Ela se dá. É a simbologia. Não é? Não é isso? A partir da simbologia que a criança coloca, ela projeta aquela simbologia na letra, ela faz o desenho, depois ela identifica que aquilo é uma letra e que vai poder se formar uma palavra. E a 2, a leitura e a escrita não devem ser algo que a criança necessite. Muito pelo contrário. A criança precisa sentir a necessidade de aprender a ler, a escrever, para que ela aprenda a se comunicar. É a questão da necessidade. Então, os dois itens estão incorretos. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido útil essas 10 questões, que tenha lhe trazido reflexões. Espero que você tenha acertado. Eu quero saber quantas você acertou, quantas você errou. E o mais importante, por que você errou? Volte o vídeo, refaça a questão e tente entender o seu raciocínio. O que fez você errar aquela determinada questão? Esse é um exercício fundamental para a gente poder estudar com concursos. É assim que a gente estuda com concurso. É analisando a questão, discutindo a questão, analisando item por item e procurando as brechas para assinalar a alternativa correta. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça do seu like. Isso é muito importante para ajudar o canal. Deixe nos seus comentários. Você está estudando para quê? Para qual concurso? De onde você é? O que você precisa de ajuda? É um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos. Qualquer dúvida ou crítica ou sugestão, me siga pelas redes sociais. A gente pode conversar, trocar muitas ideias em favor da sua aprovação. Um forte abraço e até o próximo.